Em todo o estado são 6 milhões de hectares de áreas abertas para projetos de reforma agrária. Mais de 100 mil pessoas vivem diretamente da agricultura familiar. Mas existem outras 7 mil famílias que buscam um terreno em um desses projetos. São pessoas que vivem nas periferias das cidades, que trabalham no campo como funcionários de fazendas ou em diárias. Nessa lista entram os filhos dos assentados, que sem terra tiveram que vir para a cidade. E aqui só encontraram pobreza e violência. Mas conseguir uma área em projetos de reforma agrária no Brasil virou uma tarefa complicada. No Acre, no ano passado, foram criados dois assentamentos. Antes deles, o último foi 10 anos atrás. Até poucos anos, quem estava interessado em um lote, em um assentamento, procurava o INCRA e entrava numa extensa lista de espera. Agora esse método não é mais adotado. O INCRA consegue primeiro a terra, a documentação, abre um edital e chama as pessoas que são interessadas. O problema é que a quantidade de lotes nesses assentamentos é muito pequena. Esse ano, o edital foi aberto para uma área em Mano Urbano com 43 lotes. Mas a prioridade é para quem já vive nessa terra. Serão poucas vagas disponíveis para o público externo. O INCRA pretende abrir mais nove projetos esse ano. Dois já estão prontos. Faltam apenas os editais. A meta é chegar em 2026 com 20 assentamentos e reduzir a fila de quem tanto espera. Elas são poucas porque o processo de desapropriação e obtenção de terra leva um período longo. Infelizmente, nos últimos anos, esses processos haviam sido paralisados. Então, nós retomamos esse processo. Nós estamos avançando muito na regularização em glebas públicas federais e nos projetos de assentamento, que houve uma mudança importantíssima na legislação no ano passado. Para se ter uma ideia, nos projetos de assentamento, até o dia 19 de dezembro do ano passado, a gente só poderia regularizar, por força da Lei 8629, as famílias que estavam até 22 de dezembro de 2015. Com a mudança na legislação do ano passado, a partir de 12 meses de ocupação nos projetos de assentamento, a gente já consegue fazer esse trabalho nosso de regularização. Mas não adianta só dar a terra para os assentados. Para conseguir ficar na propriedade, esse produtor precisa de ajuda para plantar, escoar e vender. Além da assistência técnica, a maioria desses assentamentos fica em áreas onde os ramais são intrafegáveis boa parte do ano. E olha que os assentamentos representam 70% dos produtores da agricultura familiar do Estado. A reforma agrária começa com a obtenção da terra, mas ela se desenvolve, se confirma, se estrutura a partir de várias políticas públicas. Por isso que a gente defende muito o retorno e ampliação das políticas de crédito e instalação, as políticas de crédito do Pronaf, que tem um novo plano safra que foi lançado recentemente, as ações de infraestrutura e isso de responsabilidade do governo federal, do governo estadual e dos municípios.